Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje trago aqui mais uma receitinha de um tempero caseiro. Esse tempero, eu uso muito esse tempero na minha cozinha. E nesse tempero, o que eu estou usando, gente? Estou usando o sal, eu uso o sal grosso, para fazer esse tempero aqui. Eu uso uma cebola, salsinha e cebolinha. E estou usando também um pouquinho de orégano, mas se você não gostar, você não precisa colocar. Eu, porque eu gosto, só que em casa eu gosto. Mas se você não gostar, não precisa. Então, a gente vai picar e colocar no processador. Olha pessoal, vou picar e colocar aqui dentro, que a gente vai processar esse esse ingrediente. Olha pessoal, já piquei todo a salsinha, a cebolinha e a cebola. Agora a gente vai colocar o nosso sal grosso. Sal grosso bem melhor, muito melhor. Muito melhor. Então, agora a gente vai tampar e bater. Olha pessoal, coloquei agora, agora a gente vai bater. Deixa eu ver. Olha pessoal, agora vamos bater. Olha pessoal, já bati tudo. Se você quiser, né pessoal, colocar alho, você pode colocar. Mas esse eu quis fazer só com cebola, salsinha, cebolinha. Olha, ele rende bastante. Aqui mais ou menos tem umas 700 gramas de molho. Então pessoal, tá aí ó, é saboroso e fica muito gostoso pra vocês colocar no seu dia a dia, no que você vai fazer. Fica muito bom mesmo. Faça aí, se quiser colocar mais alguma coisa, quiser colocar já o alho. Então, eu não coloquei o alho, mas se você quiser colocar o alho, alguma coisa a mais. Mas então, o meu temperinho, eu gosto de fazer assim, né? Dessa forma. Eu vim mostrar pra vocês como eu faço o meu tempero. Se você gostou, deixa o joinha, comenta, se inscreva e até mais com novos vídeos. Fica todos com Deus. Tchau, tchau.